Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista a Gazeta.net. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Quero convidar você a sempre acompanhar o site a Gazeta.net. Estamos em todas as plataformas digitais. Você pode acompanhar o nosso site no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no www.agazeta.net. Vai lá, fica ligadinho. Como você já sabe, toda semana uma nova entrevista para você. E hoje um bate-papo super especial, super bacana com a construtora de móz estilo, Thay Zanoni, que já está aqui conosco. Prazer te receber, Thay. Prazer, Cris. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Ainda mais que eu tenho a coluna nesse site, na Gazeta.net, sempre quando eu posso, estou trazendo muitas novidades. A gente sempre está falando sobre o poder aí da imagem. Isso, a coluna, gente, dela é maravilhosa. Então, eu convido você a ir lá e acompanhar a coluna da Thay Zanoni. E vamos começar conversando com ela. Ela que é uma consultora de imagem e estilo. Thay, o que faz uma consultora de imagem e estilo? Então, na verdade, a consultoria que a gente trabalha ali com as clientes, nada mais é do que a gente vai trabalhar a imagem e verificar o que cada cliente gostaria de transmitir. Porque hoje a gente trabalha a linguagem verbal e não verbal, né? Sim. A verbal é o nosso conhecimento e a não verbal é o nosso externo. E a não verbal, ela chega primeiro do que a verbal. Então, assim, qual que é a imagem que você está transmitindo? Será que é isso que você gostaria mesmo de estar passando para as pessoas? Será que é o que a gente sempre fala? Se você não trabalhar isso, você vai passar despercebido. Então, muitas vezes a gente trabalha a imagem, por exemplo, uma jornalista, advogado, médico, que quer transmitir ali mais força, credibilidade. A gente tem que fazer uma transição de estilo, porque às vezes tem um estilo muito esportivo. E o estilo esportivo, geralmente, às vezes não é interessante para esse tipo de dress code, né? Porque às vezes pode passar desleixo. Então, a gente trabalha tudo de acordo com a essência do cliente e o que ele quer transmitir de acordo com a realidade, né? Seja de trabalho, enfim, né? Isso aí é muito bacana, porque vocês sempre respeitam a postura da pessoa, o que a pessoa gosta, né? Exatamente. Exatamente. A gente sempre respeita a essência, né? Porque tudo bem que basta 10 segundos para a gente já fazer a leitura do que a pessoa é. E sempre a gente costuma dizer assim, ah, não vamos julgar o livro pela capa, mas você bateu o olho em uma pessoa, você vai julgar o que aquela pessoa está transmitindo com a imagem dela. Exatamente. Infelizmente a gente julga, né? Eu falo infelizmente porque as pessoas acabam julgando pela capa e felizmente pelo meu trabalho que eu consigo ajudar minhas clientes a transmitir o que realmente elas são. E sempre respeitando muitos estilos, né? Porque a gente verifica que tem estilo mais sexy, romântico, esportivo, dramático, criativo. A gente atrela tudo isso à essência e resgata aquela cliente, né? Que às vezes você está um pouco perdida, não sabe como se vestir ou tem dificuldade mesmo, seja de usar as cores a seu favor ou de fazer as composições visuais. Porque a gente verifica que às vezes as clientes elas têm muitas, né? Eles, ai, aquela calça colorida, por exemplo. Você está com uma calça com um tom de marinho, só vou usar com preto ou branco. Não, você já trouxe uma irreverência, já trouxe um roxo, dá pra usar com rosa. Então a gente vai criando possibilidades. Quebrar aquela coisa que o preto é o básico. Não, eu vou apostar no pretinho e tá ótimo. Preto combina com tudo, aí a cliente só tem preto no guarda-roupa. Eu era assim, tá? Eu era desse tipo de pessoa, era só o preto. E agora você está mais colorida. E agora eu estou mais colorida. Olha aí, que incrível. É uma descoberta da personalidade. Ô, Thay, agora me diga uma coisa. É caro fazer uma consultoria de imagem estilo? Não é caro, porque assim, é um processo que eu falo pra minha cliente, que é um resgate de autoestima. Então a partir do momento que você resgata a tua autoestima, tudo vale a pena no final. Porque quando você se sente linda, confiante, com as cores que te valorizam, respeitando o teu estilo, sabendo como fazer as composições visual, o styling, assim, eu sempre falo, não tem preço, né? Porque você, a partir disso, você se sente confiante. Então a mulher confiante, um rapaz confiante, um homem, ele vai pro mercado de trabalho sem medo, né? Olha que legal, você falou que um homem confiante, geralmente nós pensamos que é só pra mulher, né? Não, amanhã eu tenho uma consultoria completa masculina, né? Advogado, então ele quer, primeiramente, verificar as cores que mais valoriza pra investir em cores de terno, gravata, camisa, que homem também não precisa ter muitas possibilidades, né? A gente escolhe ali só alguns, diferente das mulheres, que a gente tem uma gama gigantesca e assim, é bem importante que ele compra de maneira mais assertiva e acaba economizando. Então qual que é a altura da minha calça, qual que é a altura do meu terno, será que esse terno tá me achatando, me alugando, que a gente tem alguns homens que usam aqueles ternos mais quadrados, né? Sim. Então a gente traz uma jovialidade através do recorte, né? Da peça, então tudo isso a gente faz essa análise. Eu faço eles experimentarem tudo, ver o que fica, o que é que não fica e fazer, geralmente, assim, pra trazer mais essa elegância, né? E transmitir mais credibilidade e força. A gente trabalha tudo isso, nem cada ali o gosto pessoal do cliente também. Aham. Otay, e pra quem é que você indica passar por uma consultoria dessas? Pra todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, né? A gente só não faz em criança, mas o restante a gente faz em todo mundo, porque é importante, né? É importante você trabalhar na sua imagem, verificar o que você tá transmitindo, até pra você ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. E muitas vezes as pessoas querem passar despercebidas, né? Usando, ah, às vezes só usa muito preto, porque, mas assim, a partir do momento que você faz isso, você perde oportunidade. Sim. Você perde dinheiro, você perde oportunidade. Então, assim, a vida é uma só e eu falo, vamos trabalhar o que você já tem. E, gente, a Thay, ela é acriana, só que ela não mora aqui no Acre. Você tá morando aonde agora, Thay? Hoje eu moro em Curitiba. Aí você só vem atender seus clientes? Isso, eu moro em Curitiba há 12 anos. Olha que legal. Aí é 4 em 4 meses, 3 em 3 meses eu venho pra Rio Branco, aí verifico a questão da agenda e venho atender e trabalhar aqui também. Ah, pra saudade da Thay, né? Isso, e da família. Minha família mora aqui também, meus pais, minha sobrinha, meu irmão. Então, sempre tô indo e vindo a trabalho e visitar eles também. Thay, você que cuida de imagens de muitas pessoas aqui do Acre, muitos acrianos, quem é que nós podemos citar, na sua opinião, as personalidades acrianas que estão bem, né? Que se destacam aí com uma boa imagem e um bom estilo. Hoje que eu posso falar pra vocês um exemplo que a gente fez agora, é a mala planejada da Jéssica Ingrid. A Jéssica, ela foi pro Catar. Ela foi pro Catar e a gente fez... E você foi responsável pela mala dela. Foi, eu e a B Barreiras, a gente fez a mala dela e eu também fiz a coloração pessoal. Então, foi o primeiro passo, a gente descobriu as cores dela, eu entrei no guarda-roupa, ensinei ela a fazer composições visuais e ela sempre falou, Thay, tem muita dificuldade, né? Até na questão da mala, então a gente fez a mala planejada. Então, ela levou todas as roupas de acordo já com os eventos, com os jogos e tudo respeitando a essência dela, né? A Jéssica tem um estilo mais esportivo. Ela mudou bastante a imagem dela, né? Depois desse contato que você teve, dessa consultoria. De toda essa construção que a gente fez e ela agora, se eu percebi, respeito o estilo dela, que é esportivo, mas tá super linda, super elegante, jovem, transmitindo tudo que ela é, né? Uma pessoa alegre, divertida e agora ela se sente até mais segura, até na questão da mala. Ela viajou, já sabia o que ia usar, a gente entrega pra cliente toda essa parte, né? Cada dia usa isso, dia e tarde. Isso é muito bacana. Então, tem aquela, não precisa perder tempo, né? Eu sempre falo pros meus clientes, às vezes eles querem, ou é casamento, ou é mala. Pode deixar que eu resolvo a sua vida, eu escolho o teu vestido, faço a tua mala. Já tudo de acordo com a essência e o gosto pessoal, né? Isso eu acho muito bacana. Eu quero voltar a repetir isso, que isso é muito bacana, porque a Thay, gente, ela respeita a essência da pessoa. Por exemplo, se eu gosto de usar mais formal, vai respeitar isso e vai indicar essas coisas, né, Thay? Exatamente. A gente não tá aqui pra editar nada. Sempre eu falo pros meus clientes, às vezes elas não gostam de determinada cartela. Ah, tua cartela de cores é essa. Não é pra te limitar, eu vou ensinar como que você vai usar isso a seu favor, né? Pra você ficar bem. Pra você ficar bem. Agora, Thay, quero usar determinada cor e não está na minha cartela, ou não combina com o meu biótipo físico. A cliente é livre, né? Pra usar o que quiser. Se ela quiser, não, eu quero usar tudo, vai usar tudo. Mas ela sabe que funciona ou não funciona. Mas, independente, você tem que ser livre e respeitar a tua essência. Thay, quando uma cliente chega pra você, Thay, eu quero ver o que combina comigo. O que que você analisa? Você olha pra ela e o que que você começa analisando pra passar pra ela? Então, a primeira coisa que eu verifico é a questão das cores, né? A gente passa pelo teste de coloração pessoal. Depois a gente verifica o biótipo físico, né? A gente analisa as dores. As cores você vai ver o tom de pele, o tom do olho, do cabelo. Isso, né? A questão de mechas, né? Então, será que essa mecha loira, nossa, é interessante. Não é todo mundo que fica linda, né? Que nem você, de mecha loira. Tem gente que funciona só com o cabelo mais escuro, que nem o meu, porque eu tenho a sobrancelha muito escura, né? Então, a gente sempre traz a harmonia pra cliente. Isso que é muito interessante. Se você respeitar a sua harmonia, você vai estar sempre linda. Agora, se você afastar muito da tua harmonia, tentar o cabelo de cor, né, diferente, ou colocar as cores que não valorizam, automaticamente, às vezes, você pode até envelhecer, né? Ou ter que ficar usando muita maquiagem. Isso não é interessante, porque o mercado mudou. As pessoas querem fazer mais, cuidar mais da pele, né? Não querem, as mulheres hoje, elas não querem usar tanta maquiagem, né? Isso é verdade. Claro que vai de acordo com a profissão, né? Então, assim, às vezes tá num jornal, né? Vai numa audiência. É essencial você passar ali uma maquiagem. Mas quem trabalha ali no dia a dia, não quer passar um protetor solar, ter esse cuidado de skincare. Então, assim, o que você vai valorizar? Então, você vai colocar as cores que te favorecem na parte de cima. Que automaticamente você não vira refém de maquiagem, de rímel, de blush, de batom. Então, essa é a primeira etapa. E depois a gente verifica o biotipo. Biotipo. Muitas mulheres, às vezes, não gosto do meu quadril, não gosto do meu ombro. Como que eu posso suavizar isso, né? Através das roupas. Então, eu ensino tudo isso. E também a gente vem pra parte de estilo, que a gente conversou. Que a gente hoje trabalha com sete estilos universais. Mas sempre é a essência, né? Acima de qualquer coisa, né? Então, as regras, elas seguem pra gente nortear, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem um estilo esportivo, elegante, sexy, dramático. Então, eu falo o que cada estilo transmite. E a cliente, ela traz pra mim também a essência, o que é que ela gosta, o que é que não gosta. E eu vou colocar o que ela gosta, né? E favorecer realmente tudo aquilo que ela já tem no guarda-roupa. Legal. E depois a gente vai pra parte do guarda-roupa inteligente. Que é quando a gente derruba tudo. Faz as composições visuais. Que sai daquele básico, né? Eu falo que você compra roupa dentro do seu próprio guarda-roupa. Ganha novas peças, né? Então, é bem interessante. E também tem a parte do personal shopping e o visagismo. Essa é a consultoria completa. É muita coisa. Que legal. Falei um pouquinho rápido. Posso fazer uma consultoria com a Thay? Eu já ia dizer, Thay, tira cropped do meu guarda-roupa. Eu não uso. Não. Mas é coisa de perfil da pessoa, né, Thay? Ou seja, você não tem um estilo tão sexy, né? É. E é um alerta pras lojas. Pelo amor de Deus, gente. As mulheradas não aguentam mais cropped. Eu faço personal shopping bastante. Sim. E as clientes ali que precisam ter um estilo mais formal. A gente não encontra camiseta normal. A gente não encontra camisa. Só cropped. Eu falo, quem que vai trabalhar de cropped? Tudo bem que a gente gosta, né? Então, mas tem uma... Agora tem uma mudança no mercado. Que tem uma reclamação muito alta, né? Sim. Todas as consultoras e estilistas, a gente tá pedindo pras lojas. Compre camisetas, camisas normais. Sim. Que a gente precisa fazer composições visuais sem ser cropped. É sobre isso que a gente vai falar agora, Thay. E esse ano, né? As cores dominaram as vitrines. Nós viemos aí de uma pandemia. Então, ficou tudo muito colorido. Teve o cropped, né? Que foi a tendência desse ano de 2022. E pra 2023? O que que as cores e os modelos, né? Os estilos nos reservam? Aham. Temos muitas coisas, né? Eu tive que fazer uma seleção, né? Eu selecionei uns 10 itens aí. Por quê? Realmente, que nem você falou, a gente teve uma moda dopamina, né? Que a gente fala depois de um período muito triste, que é a pandemia, a gente quer alegrar. Porque as cores são vida, né? A cor é vida. Eu falo, coloca a cor na tua vida que você já se sente mais alegre. Então, moda nada mais é do que também está atrelado ao nosso movimento, né? O que está acontecendo no país, seja de maneira política. Então, a gente viu também muito rosa, né? Pela questão ali do feminismo, a luta pelas mulheres, o mercado de trabalho. Então, sempre tem um movimento histórico por trás de tudo isso. E depois da moda dopamina, a tendência que agora, pra 2023, o retorno dos tons neutros. Então, a gente verificou muitas cores. Então, vai vir muito preto, muito marrom, muito branco, off-white. E falando porque, assim, a moda, ela vai e vem. E tudo que eu estou falando aqui, são estudos, né? A tendência que a gente analisa, a tendência nada mais é do que um estudo de comportamento. É o que está acontecendo ultimamente. E toda vez que a gente verifica um comportamento que está sendo repetido, se torna tendência. E o que a gente verifica é que depois dessa dopamina, vem as cores mais neutras. Mas não significa que as clientes, elas têm que ser refém das tendências. Eu gosto de frisar sempre isso. Até porque eu amo cores. Eu não vou passar... Ou seja, isso é um alerta, olha, você vai ver bastante isso nas vitrines. Isso, mas não significa... Mas não significa que você vai ter que usar tudo aquilo. Não, então, assim, depois dos tons neutros, a gente também verifica ali. Agora a gente vai entrar nas cores 2023, né? Na Viva Magenta, que é a cor eleita pela Pantone de 2023. Ai, que ótimo! Gosta? Então, você vai ver bastante. Agora nas vitrines de 2023, é uma cor que eu amo também. Muita gente não gosta porque as pessoas têm um pouco de receio com o vermelho. É. Que ele acaba até sendo indo um pouco mais ali para o vermelho, aquele carmim, né? E depois do Viva Magenta, a gente tem a cor... A Viva Magenta, ela foi eleita pela Pantone. Depois da Viva Magenta, a gente tem a cor eleita pela WGSN, junto com a Coloro, que é o Apricot Crush. Que a gente fala que é aquela cor de damasco. Sim. Como se fosse um laranja suave ali, o damasco, o pêssego. Quase entre o terracota e... Isso. E indo para o laranja. O laranja. Também é que ele... Mas é uma previsão para 2024. Sim. Só que ele sempre lança de maneira, né? Anterior até... Nós já vemos muitas coisas agora, já esse em 2022. Já vemos muitas peças, né? Com essa circularidade. Isso, muito. Também laranja, porque o rosa cansou um pouco, né? Veio o rosa ali já há dois anos. Então, vem o laranja e também o azul cerúleo. Que é aquele azul... Azul cerúleo. É, azul cerúleo. É isso aí que vocês estão vendo, gente. Eu não sei o que é, mas é esse tom aí, ó. Que tá passando aqui. Exatamente. O azul maravilhoso, que eu amo também. E a gente... Aí, agora falando, né? A gente deu uma introdução sobre as cores. Agora a gente volta com algumas peças que a gente vai ver bastante também. É o denim. Ó o denim que a gente fala. Que é nada mais é do que jeans, né? Tudo jeans. Então, o retorno da mini saia. Aquela saia super curta que a gente tá verificando que as mulheres... Elas tão mostrando mais o corpo, né? E também a saia jeans longa. Então, a gente tem essa diferença de saia jeans. A gente também entra... O paite, o brilho continua com tudo. Transparência. Peças statement, né? Não sei se você já ouviu falar que aquelas peças com laço. Peça com flores, né? Peças volumosas. Então, tudo isso a gente tem bastante. Vai verificar bastante. Pra sair daquele estilo mais criativo. Aquilo. Não é todo mundo também que se encaixa, né? Sim, é verdade. Super volumosa. Uma flor aqui no teu pescoço. Mas, assim, a gente pode eleger muitas, muitas tendências. Mas essa, assim, que eu posso trazer pra vocês. Sim. Né? Um pouquinho indicada. Porque são muitas. Mas, assim, falando das cores. Brilho, paite, transparência, tons neutros. Legal. Sapato tratorado também. Seja mocacinho tratorado. Bota tratorada. Então, que eu posso... Tudo nesse estilo. Tudo nesse estilo. Thay, Réveillon chegando. O que eu posso usar no Réveillon, hein? Então, é o que eu posso... Pra fugir do branco, da paz. Isso. Tem o significado das cores, que eu já tenho esse artigo ali na Gazeta.net. Se vocês tiverem interesse, pode dar uma olhadinha. E eu sempre falo pra minhas clientes. O que que você quer pro próximo ano? Então, joga essa cor ao teu favor. Joga esse significado da cor, né? Nada contra de usar branco, né? Nada contra. Se quiser usar, pode usar, gente. Ano passado eu usei vermelho. Paixão, meu amor. Sim. Vamos lá. Vamos inovar. Então, assim, se joga, né, nas cores. É claro que se você quiser paz, né, quiser leveza, passa com branco. Mas tem muita gente que passa com amarelo, que é uma cor que eu acho maravilhosa. E é uma cor clara. Então, assim, além do dinheiro, boas vibrações. Então, cada cor tem esse significado. Então, trabalha em cima do que você quer passar, né? O que você quer pro próximo ano. Então, o que que você quer pro próximo ano, que eles me falam? Ah, eu quero muita paz. Olha, então, já junta aí. Então, vou usar o branco. Olha aí, ela falou usar o branco, mas ela acabou ficando no branco. É, paz, saúde, alegria. Exato. Vamos juntar as cores, né? Então, assim, saúde, verde, uma cor lindíssima que a gente tá vendo muito nas vetrines. Vai vir também forte no ano que vem. É uma cor que eu super indico, né? Verde, amarelo. E se quiser paixão, amor, amor, o rosa, né? O rosa a gente tá vendo também bastante. Por que não usar um vestido que já tem parado ali no guarda-roupa e editar de maneira diferente, né? Sair dessa questão de... Colocar os acessórios, os sapatos. Fazer um truque de style, então, assim, coloca um cinto, né? Então, esse, por exemplo, no sábado eu também tava usando esse vestido, mas agora eu coloquei um cinto, coloquei outro brinco, fiz outro penteado. Os detalhes, eles mudam totalmente o look, né? Então, eu poderia estar igual, mas não, já parece que eu já tô com outra peça. É o que eu falo pras clientes. Verificar o que tem no guarda-roupa, tudo bem. Não tem, então passa com tudo novo. E se quiser sair ali um pouco do branco, vai no verde, no amarelo e no rosa, que também são cores lindíssimas. E sai daquele tradicional que a gente tá acostumado, né? É, Thay, é isso mesmo. Thay, eu quero agradecer a sua presença aqui. Você tem mais alguma outra observação pra passar pra quem tá assistindo a gente? Tenho, sim. Gostaria, primeiramente, de agradecer, né, essa oportunidade. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a consultoria de imagem estilo completa, entrar no meu Instagram, que é Thayza Noni. Me sigam se tiver, né, alguma dúvida recorrente que a gente fala aqui. A gente só citou algumas, né, algumas tendências. Foi, porque a gente, o nosso tempo é pequenininho. É, o tempo é pequeno, mas tem muito, muito mais conteúdo que eu posso passar pra vocês. E agradecer todo mundo de Rio Branco por esse carinho imenso que eu tenho aqui. As lojistas que são parceiras comigo, né, tanto da loja Tramorim, Gloss. Maria Filó, que a gente tá junto, fazendo eventos, trazendo muita informação pra todo mundo. E a Gazeta.net, como sempre, né, estando aqui junto. E é isso, só gratidão por esse ano. Thay, muito obrigada. É sempre maravilhoso receber você aqui. Sempre maravilhoso. Que bom, eu desejo pra você um excelente 2023 com muita paz, alegria, sucesso pra você. Obrigada pra todas nós. Obrigada, gente. Isso mesmo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Que nós não temos tanto tempo pra conversar com a Thay, mas se você quiser ter um bate-papo com ela sobre estilo, sobre o seu perfil, vai lá no Instagram dela, conversa com ela, entre em contato com ela e com certeza você vai arrasar, vai ficar lindíssima. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e até a próxima entrevista. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho